Que me marcou, não. Foi tipo umas corridas assim, meio que trocando ideia, pá. Mas... Você tem sua mina onde? Curiosidade. Foi fazendo corrida ou não? Não, a minha mina, ela trampava com um cara que meio que fazia assessoria dos moleques lá, o Mítico, o Danilo Znari. Aqueles moleques, tá ligado? Na época que eles faziam aqueles vídeos doidão. Por falar em trans, o Mítico adora. O Mítico do... Ele gosta. Ele gosta. Ele gosta. Eu já peguei no piru dele, Jair. É médio. Médio porte. Mas aí eu conheci... Eu fui pra praia e aí eu vi ela lá, tá ligado? E aí eu fui mostrar um vídeo meu, um vídeo, uma tub minha. O meu canal era na lata do motoca ainda. Pra um brother nosso que era em comum. E aí ela pegou assim meu celular e falou Nossa, mano, que bosta, véi. Ela? Só a mulher? É. Aí você falou, é a mulher da minha vida. Não, eu falei pra ela, mano, eu vou passar a piroca nessa mina, mano. Passou, véi. Mano, é sério, eu fiquei puto, mano. Eu falei, mano, eu vou bater com o meu piru na testa dela. Mano, é dito e feito. Com vídeo passando na televisão. A primeira vez que a gente fez Katia Katia na butaca, eu bati o piru na testa dela, véi. Bati, véi. Eu fiquei puto, mano. Ativou o sininho dela. Eu fiquei puto, véi. Ô, cê é louco? Ô, eu era uma folgada, mano. Ela pegou meu telefone e falou, mano, mas que bosta essa tub que cê fez, hein? Eu falei, mano, eu não sei nem quem é você, ô. Cê tá loucona? Mas e aí? Mas quando ela falou e cê ficou puto, cê falou pra ela, pô? Claro. Falei, mano, cê tá me tirando, cara? Deu risada, fez o quê? Ficou com medo? Mano, ela é muito estressada, tá ligado? Ela olhou pra minha cara, meio com uma cara de fechadona e depois, tipo, foi dando aquela quebrada de gelo, assim. Meu amigo percebeu aquele clima e ele deu uma quebrada no gelo, tá ligado? Aí eu falei, ah, filha da mãe, mano. Aí a gente virou a melhor dos amigos. Até que o primeiro dia que eu beijei ela na boca dela, a gente tava no McDonald's e eu falei assim, a gente tava numa mesa, eu falei pros meus brothers, tava tipo, eu, ela e mais um casal. Eu falei, mano, eu vou ir no banheiro do Mac, eu vou tirar minha cueca e vou pôr na sua cabeça. Ela falou, mano, cê não vai fazer isso. Aí eu fui no banheiro do Mac. Dicas de sedução com uma mata. Isso, isso. Tirei minha cueca. Presta atenção, gavetinha. Deixei no bolso minha cueca, pagamos o Mac, comemos o bababá. Quando a gente saiu pra fora, eu joguei ela na grama, peguei minha cueca no bolso e coloquei na cabeça dela. O cara deu um hipom na mina. Pô, mano. Caralho, você, tá vendo? Você, trans, que quer dar facada no lalata, fica de gênero. Cuidado, hein? Pra ele tirar a cueca e travar... É, super cueca esse aí. E aí, depois disso, não teve como, né? Ah, isso apaixonou, né? Nada como uma cueca na cabeça, né? Ah, tá ligado, né, velho? Tá ligado, né?